Alô meu povo de Capitão Poço, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo, porque tem várias pessoas criticando o governo João Tonheiro, o governo João Tonheiro mais uma vez ganhou no município de Capitão Poço, com 4.691 votos, mas esse estrupador aí, aqui, navalhada, que eu estou chamando aqui, navalhada, mas o cadeirudo, o que for, ele é o diabo, para mim ele é o diabo, estrupador, navalhada, mandei fazer tua ditadura para ver se tu quer vir para o meu lado, está aqui tua ditadura, entendeu? Nós demos uma pisa de voto de 4.691, está aqui o chicote que eu lhe dei a pisa, viu? A sua costa, você não está corrido não, você está chicoteado pela onda azul, está entendendo? Você não tem remédio mesmo não, você é o pior vagabundo que já existiu no estado do Pará, o pior vagabundo, estrupador, viu navalhada? Esse é o pior estrupador do estado do Pará, não vem dizer para cá, que aqui na saúde de Capitão Poço não tem remédio, não tem não sei o que, que não sei o que mais, que aquilo ou outro, tem tudo, tem, que o povo vai, tem, sabe para você que não tem, está entendendo? Você tem que procurar a cidade de Belém do Pará, lá em Castanhal, aqui não tem nada para você mesmo não, entendeu? Como você foi expulso do Pará, tem em São Miguel, foi expulso de São Miguel como estrupador, estrupador, criminoso, bandido, viu? Vagabundo, sai para a rua, tu não diz quem me matar depois da eleição, sai para a rua, vagabundo, viu? Estrupador.